E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao SEVEN DAYS... TO DIE! E eu não resisti, eu... Eu ia fazer... Como é que eu não vi aquele cachorro fazer por ali agora? Ahn... Eu ia fazer sozinho essa parte aqui hoje de vir pegar o resto das armas, mas eu achei... Acho que vai ser muito interessante... A gente andou só até aqui, onde é que eu botei minha cama, a intenção é seguir aqui pra dentro, até onde é que tem essa... Parte dessa área destruída, porque a última vez aí foi muito... A gente encontrou muito bandido, um monte de coisa... E eu nem fui em casa, peguei... Nem preparei pra guerra, gente... Fui pra casa e me preparei pra guerra... Peguei mais munição... Peguei medkit que tinha acabado, deixei as porcaria tudo em casa... Só as coisas que nós tínhamos achado aqui eu deixei junto pra gente ir conferindo essa... Que a gente tem uma parte da Gloves... Uma bota... E tem duas Legs... Então nós temos três partes do Exotrage... E pegamos um Galgar e também trouxe junto... E essa gema rara aqui... Que qualquer dia a gente vai minerar... E vamos tentar ver pra que que servem essas gemas... Tem várias... Que não se sabe ainda pra que que servem... Lá de mar, gemas, velho... Muito raro... Blue e variante... Ou... Petrolite em expressivo, light e concentração... É... Não se sabe pra que que servem ainda essas pedras, gente... Mas tem pedra que pega na mineração também... Bom... A intenção seria encontrar mais bandido... Bandidos diferentes... Sei lá... E tentar pegar o resto do Exotrage... Gente... Por isso que a gente tá aqui... Só que eles... Quase me mataram ontem... Eu não sabia a primeira vez que eu enfrentei eles... Com aquela arma de plasma... Aquela coisa... Então nós vamos ir bem devagarinho... E outra... Se vocês olharem embaixo aqui o horário... Já é 17h36... O dia ali dá pra ver também que é dia 65... Tá... Tá longe do dia do ataque... É só o segundo dia... Lá em cima dá pra ver... Marcha Week 2... Dia 2... Semana... Que seria 7 dias... É 2 dias... Dentro da área destruída... Cara... Aqui nós vamos encontrar bandido por todo lugar... Por isso que eu tô indo devagar... Gente... Porque ontem a gente desceu um pouquinho... Ali a gente encontrou... Tem um negócio branco lá... Vocês estão vendo? Vocês viram o negócio branco lá? Ai ai ai... Desculpa gente... Eles cagaçam assim... Na veia... E é o cara do exotrage... Só que eu não vou me tratar da moleza... Para ele atirar tanto assim em mim... Que nem ontem... Vamos atirar de longe... Já que nós temos essa arma com a mira... Porque ele é duro... E um tiro dele... Ele tira mais de 100 de vida... Gente... Tá... Morreu né... Mas lá no fundo... Já tem outro... Parece... Ai... Não quero perder a direção... Por que colhei pro lado... Cara... Não... Lá no fundo... É um zumbi... Vamos até ali então... Pera... Ele morreu por aqui né... Gente... Não... Podemos perder o corpo... Senão vai ficar sem sentido o troço... Cara... Ai... Ai... Ela tem outro... Cara... Tá aí... vamos ficar de olho nesse aqui acho que devia estar trazendo mais barro ou assim não dá pra ver será que ele morreu? o senhor não viu atrás de mim aqui ai 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 o que não pode é isso eu perdi a direção dos tiros a minha moto estava atirando pra cá eu vou perder todos os corpos desse jeito acho que não é o que? não acredito que eu matei dois e perdi os corpos o que é aquilo? olha ela seguindo o zumbi olha lá olha lá gente acho que acabou as balas olha lá ela dando coisada nas costas do zumbi deixa a coisada lá eu não acredito que eu perdi mais um corpo aqui eu não sou burro agora eu vou chegar em cima e não vou perder o corpo assim eu não vou achar um exotragem que burro deixa eu ir lá pra moto deixa eu ir lá pra moto deixa eu ir lá pra moto zumbi primeiro e depois se concentrar no cara aqui nós matamos um no começo depois tinha outro lá em baixo eu não estou achando o corpo não acredito não acredito bom vamos voltar pra moto aqui não gostei do troço que horrível não acredito que eu fiz isso pega um pouco um pouco eu vou ter gastado dez mil balas aí e agora já me deixaram brabo né cara será que esse cara aqui dentro tem alguma coisa diferente esse trader trader da área destruída e aí eu teria que ter pelo menos uma porta pra entrar em algum lugar né ok tá muito bem tá lá tem uma daquelas bandida mas eu não queria aquelas bandida gente não olha pro lado aquelas bandidas não dão nada só dão uma arminha com um tem que ser o chefão do plasma cara eu matei dois e perdi eles bom vocês viram né mas já vamos sair só quero olhar esse trader aqui dentro acho que eu nunca achei um trader desse tipo aqui cara se eu volto a ser só bandido aqui dentro né não é não é um trader comum gente tá o que que tem tá muito quente tá muito frio tá não vamos ficar fuçando no trader aqui que eu acho que é furado vamos pegar a nossa moto e vamos se mandar vamos achar mais um eu quero achar pelo menos um hoje depois a gente vai passar ou vai passar a noite em cima de um buraco aí alguma coisa tá vamos lá a gente tava seguindo reto em direção ao ponto vermelho né vamos continuar vamos continuar vamos continuar a nossa andança aqui pela terra destruída mas foi péssimo gente péssimo ali lá em cima tem uma casa tá lá é outra bandida será que só tem esses dois tipos aqui tchau vai a tchau 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 ii É, ela só dá coisinha, não adianta, quantas balas eu tenho, 500 balas, tá, só pensei que, eu não acredito que eu perdi aqueles dois de cara, velho, ah, lance, lance não, lá é zumbi, lá tá lá uma bandida, beleza, zumbi, que horas são, 19h24, tá pra nós andar ainda, vão andar, um urso, zumbi correndo, um pouco eu vou dar de cara com o chefão, né, já tô vendo zumbi, agora não tô vendo mais chefão não, hein, como é que eu perdi aqueles corpos, eu não acredito ainda, tia, cachorro, o urso tá lá em cima, ixi, Ah, tá lá, tem uma bandida, olha só quantos zumbis, gente, Olha só isso, gente, 10, 10 balas de titânio, o cara, o cara até sem braço, sem perna, sem nada, Ah, me acertou, é ele, você vê que eu vou morrer aqui nesse cantinho agora, cara, lá tem outro, Faz isso, rapaz, olha quanto bicho, Caramba, tia, da onde que tá saindo tanto bicho, gente, ele tá aqui, cadê, 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 aqui, Nossa, eu não acredito, tia, da onde que tem um saindo, tá, esse cara eu matei aqui, ah, tá aqui ele, Nossa, gente, o cara quase me matou, eu não vi, da onde, será que lá é outro, não, lá é um zumbi, Olha quanta coisa eu peguei aqui, gente, vocês viram? Vocês viram quanta coisa eu peguei? Eu não acredito que eu perdi aqueles dois corpos ainda, cara, peraí, deixa eu ver se não tem mais, Tá, nós estamos indo, Tá, mas eu quero ir mais pra longe, eu quero ir mais pra cá, eu quero ir até o final, Tá, peraí, vamos ver o que que a gente pegou, Olha o peito, nós pegamos o peito agora, gente, E o que que isso aí? Uma pedra? Pra CO de prêmio? E olha que, olha com... Cara, eu não sei quanto mineral tem diferente agora, gente, nenhum deles diz Esse aqui é raro, esse nisso é forte e perfeito pra... Pra fazer armas e via pons que dá da margem em bloco Se eu fosse só largar em cima, mas não é, né? Eu não aprendi a usar essas pedras ainda, gente, se alguém souber alguma coisa, deixa a dica aí, faz favor, tá? Não sei pra que que servem essas pedras todas aqui que a gente tá pegando Não, peraí, vamos tomar uma pílula aqui Cadê a minha pílula, cara? Ah, tá aqui, a Rath Esse aqui recupera 120 de vida, gente Ao longo do tempo, ó Cês tão vendo ali, ó Tá, que horas são? 20 e 13 Tá, conseguiu matar mais um Cadê a minha moto? Tá aqui Ixi, a minha arma tá ralando, cara Tá, eu só vou matar, deixa a arma só matar o chefão, gente A gente devia ter trazido a mesa pra arrumar essa arma aqui Tá, aqui terminou Ah, não, faz isso Vamos ir pela direita aqui agora E olhar bem, cara Aquele lugar que eu parei ali tinha Ali tem uma bandida, cês viram ali, ó Eu não vi, ó Ela caminhando, ó Mas eu não vou me matar ela, porque eu quero Eu quero o chefão Mas vamos olhar bem o terreno, velho Pois é, gente Que horas são? 20 e 38 Eu já tô com o meu arquinho aqui Pra matar zumbi, gente Nós estamos longe da nossa cama Eu tô preocupado com a cama Vamos lá dar uma olhada lá naquela casa Mas tem que olhar bem, cara Ixi Será que mata isso aqui? Mata Eu não quero ficar com pouca bala Isso aqui eu acho que não adianta atirar no chefão, gente Essas aqui não adianta Tem que ser o chefão mesmo Nossa, tá ficando escuro, cara Tá, ali tem um zumbi Quando começa a ficar de noite Eu fico com uma vontade de ir pra casa Que vocês não têm ideia, né Eu fico com um zumbi Eu fico com um zumbi Quando dá um zumbi Quando dá um zumbi, dá sempre que pega em cheio Tá Vamos ver essa casinha aqui Tem zumbi ali dentro Não é zumbi não, gente Peraí Peraí, peraí, peraí Peraí que eu vi um negócio vermelho ali Peraí Cadê minhas camas? Gente, tem que se preparar Eu vi um negócio ali, gente Eu vi um capacete vermelho Mas não deve ser Os boys aqui dentro, né Mas o barulho é parecido É boys sim, cara Vamos matar ele daqui Ele ficou preso na janela Olha que beleza Será que isso aqui mata? Cara, só cala a boca e morre, velho Entra o cara Nossa, que bicho duro de morrer, gente Tá, morreu Esse nós vamos pegar os troços Cadê o meu machado? Será que eu quebro a porta com isso aqui? Não morreu, não Matei Matei Ah, não acredito que ele desmanchou, cara Ah, por favor, gente Por causa desse jornal maldito aqui, cara Ah, não acredito, gente Que eu perdi o boss Que ele desmanchou Por causa desse Esse jornal aqui Eu não tô nem acreditando Ah, não é possível isso Não, não tem sentido o troço, cara Será que eu só matei um? Não, não, não Não fica rindo Não fica rindo, cara Tá, eu matei um aqui na janela, gente Será que era dois ou era um? Ah Que tristeza Agora eu não vou nem ficar aqui Fiquei chateado, cara Ó, tem barulho de outro, gente Isso aqui é barulho de chefe Barulho de chefe, isso, gente E ele tá por aqui, vocês tão vendo? Ali, ó Não Esse não vai desaparecer, cara Não vou deixar esse aqui desaparecer Nossa, peguei mais uma arma de plasma Peraí Agora eu já não tô tão chateado Fiquei chateado aqui que eu matei dois Cara, e sumiu Peraí O que que eu peguei agora? Não, não pegamos o capacete, né, gente? Peguei mais uma arma de plasma Uma 158 Tá, o Chester, gente, já tinha dois Chester É, a gente não pegou o capacete, cara Eu queria o capacete, cara Como é que nós estamos de bala? Nossa, eu não acredito que eu vou ter que voltar pra casa, cara No caso de munição Como é que eu tranquei aqui? Tá, peraí Vamos andar mais um pouco Olha aqui Olha, passando uma horda de zumbi, gente Estão vendo lá no fundo? Olha, ele vinha em minha direção Horda de zumbi, ó, cara Os caras querem acabar comigo mesmo Que horas é 21h35? Ah, não, peraí Só na cabeça, velho Muito Que bem Ah, olha lá Aquilo lá que tá fazendo gemido, ó Eu não quero mais matar aquela ali Eu quero matar o chefe O chefe de plasma que dão, gente Mas eu não tô achando outros tipos de bandido aqui Só tô achando esse Tá, vamos seguir Deixa eu ver pra onde é que nós vamos seguir agora Nós estamos aqui Vamos seguir pra cá, ó Por áreas que a gente não andou Vamos explorar toda essa área destruída aqui Já tá quase escurecendo, né? Ah, não tem problema Eu já vi que o chefão O negócio Ah, aqui uma bandida aqui Me atirando O problema é que se os bandidos e o chefão te pegarem Eles te matam muito rapidamente, sabe? Zumbi, cachorro Ontem se me prenderam em quatro Ali quase me mataram Lá outra casa Tá, ali tem outra bandida ali na frente Vocês estão vendo, né? Será que tem mais chefão lá dentro daquela casa? Aqui, ali naquela Uma caverna Era bem ali que eu queria entrar, né? Aqui Não, 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 não Faz isso, anãozinha Cadê ela? Ah, vai te cagar, velho Veio aqui me dar porrada A casa me encarou Olha lá em cima Ixi, policial radioativo Não, 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 não Acho melhor a gente ir pra uma casa daquela agora, hein? Senão vai dar ruim, hein? Ixi, eu já tô ficando louco, cara Eu já tô achando besteira Ficar aqui fora, gente A gente vai morrer Olha que bonita aquela lua, gente Olha isso Eu vou tirar uma foto disso aqui Essa é a capa da live Da live Olha aqui o cachorro Como é que eu não vi? Tá, peraí Vão se abancar naquela casinha ali Que eu acho que é mais Ixi, aqui é mais uma bandida Ixi, tem bicho lá dentro Peraí Não, paraí que vai dar ruim aqui Tá, pronto Subi no teto Que eu sou meio cagado Eu sou mesmo Oh, tem uma subindo O que é aquilo lá embaixo? Será que é o trailer que a gente passou? Ok, né? Nossa, tem um ninho de aranha ali ainda Tá, peraí Ai, fiquei com a garganta seca, gente Não, deixa eu botar isso aqui pra baixo Vamos se organizar Vou tirar esse bastão aqui Que eu não usei pra nada Vamos quebrar esse teto aqui Vamos dinamitar esses caras aqui dentro Ali, ó Vai dar certinho, gente Já tem dois mortos Ai, não destrói minha cama, cara Ali tá eles Gente, tem uma cama boa ali, ó Só na cabeça Não, matei Não, vai virar guisado ali Ah, não De novo, gente Em cima da cama Ah, mas que... Pá, Deus Eu não acredito, cara Não acredito que eles tiraram guisado em cima da cama Onde é que tá esse zumbi Que eu quero ir lá Quero descansar em cima da cama Tô ficando com privação de sono Ah, não tô nem acreditando nisso, Tchê Agora tá vindo zumbi de toda parte, cara Mas não acredito que eu perdi aquele cara em cima da cama ainda, né Deixa eu descer lá, gente Eu vou descansar naquela... Eu vou pular daqui Não quero nem saber Vou arrebentar minhas pernas Não sei onde é que tá esse zumbi Eu tenho que ficar em cima da cama um pouco Será que se eu pular em cima da cama aqui eu morro? Vamos pra cima da cama, bem na boa Não, não tem outro Matei Ah, não acredito que tinha outro, velho Tô com a pena quebrada mesmo Peraí, deixa eu tomar um negócio Caramba, Tchê Tá, mas para aí Será que esse aqui sumiu aqui da porta? Não Esse não sumiu, hein Peguei ouro, prata E uma bota Esse daqui tava um... Ah, deve ter esse... Um ar de bicicleta? Deixa eu ficar um pouquinho em cima dessa cama dupla aqui, gente Deixa eu me abaixar aqui Olhando só para o buraquinho É, já sumiu a privação de sono Essas camas dupla aqui São muito boas Mas eu não precisava ter quebrado a minha perna E fiquei meio sem bala, gente Mas nós vamos ter que continuar essa aventura aqui Eu tô com vontade de pegar minha moto agora, gente E ir embora, assim Deixa eu ver quanto que a gente explorou do mar É que assim, eu vim meio afoito a primeira vez Não sabia, não... Né? Nem sabia que eles davam esses negócios Agora hoje o que aconteceu A gente... A gente perdeu vários corpos, né Será que eu já descansei? A gente perdeu vários corpos No chão das casas, né Tu vê que ali fora eu não perdi Aqui em cima da cama eu perdi, sabe Eu vou ir para casa agora Que horas são? Agora são 23 Que não adianta ficar andando de noite aqui Essa minha arma Tá quase ralada Eu vou ir para casa Vou guardar todos esses troços Vamos ver o que a gente pegou primeiro, né 3% de coisa Deixa eu botar meu negócio aqui Vamos olhar tudo que a gente pegou E eu vou deixar em casa esses troços agora Pra não ficar muito lotado Eu achei que a gente ia conseguir completar o... A gente ia conseguir completar de... Deixa eu carregar aqui Completar o traje Veja-se, olha onde é que eu atirei aqui, gente Tá, cala a boca Só morre Eu vou pegar minha motinha E vou me mandar embora Mas antes vamos dar uma olhadinha O que que tem E depois a gente vai voltar, gente Porque essa área aqui Olha, tem um monte de coisa ainda Que a gente não molhou, tá É, mas não é tão grande assim essa área, cara E onde é que tem mais essas áreas destruídas? Não, mas tem mais um pedaço aqui E tem mais um pedaço pra cá, ó E tem mais um pedaço pra cá De repente seja grande, ó Mas eu vou ter que ir pra casa Pra consertar a minha arma E guardar esses tro... Olha onde é que eu parei a minha moto, cara Em cima de um treco aqui Tá, deixa eu ver o que que a gente pegou Nossa, mãe Eu vou dar scrap nesse aqui, gente Não vou usar, não Eu só quero ver o que que a gente pegou A gente pegou um desse Uma exobota Sem contar essas peças Essas coisas aqui, né A gente pegou uma Gloves Tá, uma bota Uma Gloves Mas a gente tinha quatro peças Um Chester Um Chester Ah, esse aqui é diferente Pegou um Leg Um Peito Uma Calça, né Uma Leg Um Chester Uma Bota E uma Luva É, faltou o capacete, gente Faltou só o capacete Não sei se esse cara dá um capacete, cara Aí que tá o problema E pegamos várias dessas pedras Peguei duas décimas, 228 ouro Peguei um Diamante Nove, prata O cara Rendeu o troço aqui Mas eu tô ficando lotado E o problema não é isso O problema é isso aqui, ó E eu também tô com pouca munição, hein Não, eu tenho 500 Gastei metade da minha munição Eu tenho mais lá em casa Pegar mais 500 munição E arrumar essa arma aqui E trazer a mesa de consertar Porque isso aqui não dá pra dar reparo aqui, gente Só consegue dar reparo na mesa Não esperava que ela fosse gastar tão rápido, cara Vou ter que arrumar outra arma dessa aqui pra mim Ah, olha isso Que bonito, cara Tá, o que que é isso? Ah, ui Eu queria tirar uma foto antes Pera aí Não, vamos embora Eu não vou matar esse urso, gente Olha, ele tá aqui Vamos embora Não, eu não vou matar esse urso Que eu tenho pouca bala Gente, eu vou ir até em casa O urso não tava me perseguindo, né E amanhã de manhã A gente volta Aqui, vamos continuar Vamos ver se a gente acha o capacete, tá Nossa, tem um cara brilhando ali Bom, então é isso, galera Esse aqui foi mais um videozinho De 7 Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Olha o céu que lindo Valeu Vamos ao outro urso